Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos fazer o vídeo sobre o uso da espirulina, só que o uso na prática. Todos sabem que o Big Show não abriu o canto, chamou muito no mato, mas até agora não abriu o canto. Então, eu resolvi usar o uso da espirulina e vamos fazer o uso na prática, não é só falando na teórica. Então, vamos ver se realmente funciona usando na prática. Mas mesmo assim, vou continuar as puxadas com o nosso azulão Big Show, para ver se ele abre o canto. Só que a gente vai dar um estimulante a mais. Lembrando, vocês, é um polivitamínico natural, a espirulina é em pó, galera, beleza? Então, eu vou usar a espirulina no pepino. A gente vai estar dando para o nosso azulão Big Show e ele vai estar comendo legal, certo? Vocês podem estar usando também a espirulina na farinhada, também é muito bom para você estar usando. Se o seu azulão pega a farinhada, vocês podem estar dando espirulina, beleza, galera? Bom, a gente vai fazer na decorrência dos vídeos aí, que é o uso da espirulina. E eu vou falar para vocês como vocês vão administrar a espirulina durante a semana com o seu azulão. Para quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal JR Azulão e Canários da Terra. E você que não se inscreveu, convido a todos vocês, criadores de Azulão e Canários da Terra, a estar se inscrevendo nesse botãozinho vermelho logo abaixo. E ative o sininho para não estar perdendo nenhum conteúdo que a gente for postando. Os conteúdos que a gente posta aqui é na prática. É para dar resultado para você e como dar resultado para mim também. Sem mais delonga, e bora lá com o vídeo de hoje. Bom, galera, vamos estar agregando a espirulina no nosso Azulão Big Show. E vou estar mostrando para vocês, na prática, como que vocês vão estar administrando para o seu azulão. Lembrando vocês, não é só usar a espirulina e largar ele no prego. Não, vocês têm que estar iniciando as puxadas e os manejos aí que a gente passa no canal. Com certeza o seu azulão vai estar abrindo o canto. Então vamos ver se realmente a espirulina funciona. Como vocês estão vendo aqui, eu vou agregar o pepino e tem a espirulina. Onde vocês vão encontrar a espirulina em casa de produtos naturais, certo galera? E também vocês podem estar aí usando a espirulina com o pepino. O nosso Azulão Big Show, ele pega facilmente o pepino. Por isso que eu vou estar administrando. Vocês podem estar administrando também numa farinhada. Vocês podem estar colocando aí uma colher de chá na farinhada. E misturando e agregando para ele no dia, galera. No dia e já colocou de manhã, já retira a tarde. E coloca de novo no outro dia seguinte. Bom, e eu vou estar te falando para vocês como eu vou administrar também os dias consecutivos. Bom, está aqui a espirulina, certo galera? E eu paguei R$10,00 na espirulina e 50 gramas. Bom, vamos estar aqui colocando a espirulina. Ela é meio verdinha, está vendo galera? É de algas marinhas. E ela tem bastante nutriente, como eu estava falando para vocês. Com os conjuntos de aminoácidos essenciais. E também tem o cálcio, o ferro. E vai dar aquela energia. Olha como que ela ficou verdinha, galera. É assim, é normal. Vocês vão ter que estar passando assim. Beleza? Olha. Está vendo galera? Vamos estar lá colocando para o nosso Azulão Big Show. E vou estar falando quantos dias aqui consecutivos que eu vou estar administrando para o nosso Azulão Big Show. Bom, eu vou colocar hoje. Vou pular um dia, dois dias e vou administrar de novo. Por que dois dias eu vou pular? Porque dá tempo dele metabolizar os nutrientes e para dar aquela energia para ele. Então, quer dizer, se vocês colocaram na segunda, vocês pulam na terça, quarta, colocam na quinta. Pula sexta, sábado, colocam no domingo. Sempre pulando dois dias. Beleza galera? Vamos colocar aqui para o nosso Azulão Big Show. Vamos ver se ele come. Beleza? Bom, colocamos lá o pepino com a espirulina. Vamos ver se realmente ele come. Como vocês estão vendo galera, olha como o nosso Azulão está top de linha mesmo. Ele já está bem mais agitado. E lembrando vocês, eu vou administrar a espirulina no pepino. Vocês podem estar colocando também a espirulina no giló. Entendeu galera? O giló também funciona e muito. Vocês podem estar colocando. Olha lá. Ele está ainda curioso, mas vamos ver se ele vai comer. E vamos ver também se realmente a espirulina vai funcionar. Se realmente o uso da espirulina vai fazer o nosso Azulão cantar e muito. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Bom, mas lembrando vocês, vou fazer a sequência de puxada com ele. Nos passeios, sempre andando com ele, sempre interagindo com o nosso Azulão. Porque é assim que vai fazer o nosso Azulão também cantar. Vocês estão vendo a sequência de puxada que eu já fiz com o nosso Azulão Big Show. E ele só chamou, chamou e nada de cantar. E lembrando vocês também, o nosso Azulão Big Show, ele cantou o que? Na surdina. Quando ele canta na surdina, nas primeiras horas da manhã, isso quer dizer que ele está frio ainda. Então galera, vou ficando por aqui. Vamos aí fazer a sequência de vídeo aí com as puxadas com o nosso Azulão. Vamos ver se ele abre o canto e vamos conhecer o canto do Azulão, do nosso Azulão, na verdade. Big Show. Beleza? Vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Criar e preservar sempre. Valeu? Fui.